A expectativa total para a saída, pessoal, é muita zoada, é uns querendo sair antes que os outros. É assim mesmo, pessoal, cada um querendo ganhar, né? Olha a categoria da jangada pequena aí, galera. O vento hoje bastante manso. Alguns podem não ter se preparado para esse vento aí. O vento brando aí vem com pano pequeno e assim pode levar a desvantagem. E subir logo? É muita expectativa aí, galera. Está o início da regata aí. Obrigado. 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 Obrigado.